Consagração ao Sagrado Coração Esta oração foi composta por Santa Margarida Maria Alacoque. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me entregue com sagro ao Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, minha pessoa e vida, ações, dores e sofrimentos, para que utilize meu corpo somente para honrar, amar e glorificar ao Sagrado Coração. Este é o meu propósito definitivo, único, ser todo dEle e fazer tudo por amor a Ele, e ao mesmo tempo renunciar com todo o meu coração qualquer coisa que não lhe comprasse, além de tomar-te, ó Sagrado Coração, para que sejas Ele o único objeto de meu amor, o guardião de minha vida, meu seguro de salvação, o remédio para as minhas fraquezas e inconstância, a solução aos erros de minha vida e o meu refúgio seguro na hora de minha morte. Seja, ó coração de bondade, o meu intercessor perante Deus Pai e livrai-me de sua sábia ira. Ó coração de amor, ponho toda a minha confiança em Ti e tenho as minhas fraquezas e falhas, mas tenho esperança em Tua divina bondade. Tira de mim tudo o que está mal e tudo o que provoque, que não faça a Tua santa vontade. Tira de mim tudo o que não Te pertence e permita ao Teu amor puro a que se imprima no mais profundo do meu coração, para que eu não me esqueça e nem me separe de Ti. Que eu obtenha de Tua amada bondade a graça de ter o meu nome escrito em Teu coração, para depositar em Ti toda a minha felicidade e glória, viver e morrer em Tua santa e sábia vontade e bondade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.